Tem, geralmente o Vilela vem e fala com vocês, né? E hoje eu vou arrumar um pouquinho o tempo do Vilela pra gente poder falar sobre isso. Primeiramente eu queria dizer que é uma profunda alegria estar aqui com vocês nesse treinamento do PPC. O PPC é um treinamento delicioso. Não é delicioso, pessoal? E a gente dava muito PPC, a gente não dá mais, né? A gente tem treinadores maravilhosos. Luiz, estão gostando do Luiz? Fera? Luiz Matos, belíssima! Feliz dia com vocês! E é uma profunda alegria rever pessoas que estão nesse momento de aprendizagem, de expansão. Então o que eu queria saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo agora em termos dessa questão de... Vocês estão sentindo que vocês estão expandindo? Vocês estão crescendo? Vocês estão evoluindo? Dá pra sentir isso? Bom, essa sensação eu diria que é uma das sensações mais importantes pro desenvolvimento humano. É uma das sensações mais empoderadoras e que geram emoções muito positivas. Então hoje eu queria compartilhar com vocês alguns assuntos. A gente vai fazer essa apresentação, é bem rápida, mas é pra estimular vocês. E a gente, eu queria dar boas-vindas também. A gente está em live? Estamos em live. Todo mundo que estiver no Facebook, participem. Também vocês estão no... Vocês estarem interessados nesse assunto é porque vocês também estão se desenvolvendo. Então quem estiver no Facebook, like, like, like. Certo? Comentem, compartilhem. Bom, essa sensação de expansão que vocês estão passando agora, porque vocês decidiram dedicar um tempo pra vocês mesmos, pra aprender algo novo, pra se expandir. Pra, talvez, em termos de carreira, eu quero ser um coach, talvez pra melhorar a sua liderança, eu quero ser um líder, talvez pra melhorar os resultados da sua vida pessoal, profissional, na carreira, nos negócios, qualquer que tenha sido o objetivo, levou você a sair da zona de conforto e a vir aprender algo novo, né? E quando você está nesse processo, essa sensação de expansão, ela só ocorre quando você acessa emoções positivas. Emoções positivas como, por exemplo, o interesse. Você tem que estar interessado no assunto, faz parte das suas paixões, talvez seja o desenvolvimento humano, talvez seja a felicidade, talvez seja ganhar mais dinheiro, ser mais satisfeito, mais bem-sucedido no trabalho, mas esse interesse é uma emoção. É uma emoção. Assim como a alegria, o desejo de brincar com outras pessoas, de interagir, de, juntos, em sociedade, que é o que vocês estão fazendo aqui, descobrir coisas novas. E também existe uma noção fundamental que é o contentamento, que, na verdade, é uma emoção mais madura, é uma emoção de perspectiva, né? Quando você para e fala, nossa, que privilégio eu estar aqui, né? Que gostoso esse processo. Você não está interagindo, você não está brincando, você não está buscando conhecimento pelo interesse, mas você está tendo aquela conclusão, isso é contentamento. Essas três emoções são estudadas, como muitas outras, por exemplo, por Bárbara Friedrichson, uma grande especialista em estudo de emoções positivas. Então, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte, vocês já estão no caminho certo para a felicidade, porque estimular as emoções positivas no seu dia a dia para gerar crescimento, desenvolvimento e expansão é um dos segredos-chave de pessoas felizes. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que vem estudando isso há muitos anos. E quem está assistindo a essa live, que decidiu, ó, interessante esse assunto, vou ver o que a Flora e o Vilela vão falar hoje. Também estão com vocês num processo de desenvolvimento, num processo de busca de algo novo. Bom, porque eu queria falar das emoções positivas, desse momento de vocês, hoje. Hoje eu falei para o Vilela, a gente tem que fazer um live, porque ontem foi um dia especial, não foi, pessoal? Não foi. Por que foi especial? Dia das Mulheres. Dia das Mulheres. Muitas pessoas consideram o março como o mês das mulheres, certo? Ah, o mês das mulheres. Bom, as empresas usam isso para vender mais para as mulheres, e a gente fica um pouco no foco, não é? Mas existe algo muito também interessante que acontece em março, que é o Dia Internacional da Felicidade. O Dia Internacional da Felicidade é dia 20 de março, e ele foi criado pela ONU. Então, só para vocês entenderem um pouco, a Organização das Nações Unidas tem um programa de desenvolvimento sustentável para o planeta. Esse programa, ele elegeu 17 objetivos para o milênio, como a eliminação da fome, da pobreza, a água limpa, saneamento básico, coisas muito, vamos dizer assim, óbvias que o planeta inteiro precisa ter. E um desses objetivos, desses 17 objetivos, é a saúde e o bem-estar. E é onde a gente entra com a questão da felicidade, é onde a gente entra com a questão de como é que a gente pode ser mais feliz. A Organização das Nações Unidas também gerou duas resoluções muito importantes. Uma em 2011, onde ela convida os Estados-membros, quer dizer, os países pertencentes a essa organização, para focar um pouco mais no entendimento da felicidade e do bem-estar num processo de desenvolvimento dos países. Então, não é alguma coisa, como a Vilela disse, quando a gente fala de felicidade, para essa autoajuda, como é que está a ciência. A ciência está estudando isso para o indivíduo, sim, mas também está estudando isso para as instituições. E o que me apaixona muito é quando a gente fala sobre isso para os países, para a sociedade como um todo, para a humanidade. E isso é fantástico. Então, essa primeira resolução convidou todos os governantes, os principais governantes, começaram a focar em medidas, em entender a felicidade, no papel do desenvolvimento. E logo depois, foi em 2011, 2012, eles criam, então, o Dia Internacional da Felicidade, que alguns de vocês nem conhecem. A gente vem divulgando ano após ano. E esse ano, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. A gente resolveu fazer o mês de março, um mês repleto de conhecimento, postos. A gente vai usar muito as mídias sociais para estar falando sobre isso. e vocês estão aqui participando dessa primeira iniciativa. Vamos chamar a atenção para a felicidade. Vamos fazer as pessoas pensarem por que isso é importante. Então, eu queria perguntar para vocês, para a gente começar. Quem aqui, prezando atenção, a pergunta é muito difícil, tá, gente? Quem aqui gostaria de ser mais feliz? Não, se não é tema de PPC, eu vou perguntar de novo. Quem aqui gostaria de se tornar mais feliz? Levante o braço e diga eu. E na verdade, a decisão é uma questão de decisão, mas não é tão simples, né? Senão, todo mundo seria feliz. E também não é uma coisa tão abstrata, do tipo, eu estou buscando, nunca vou alcançar. A gente consegue, sim, por meio de novas intervenções, de novas abordagens, de novos conhecimentos, só aumentar o nível de bem-estar, aumentar o nível de felicidade, independente das circunstâncias externas. Independente de você ter transporte, saúde, segurações, que é fundamental também para a felicidade, mas não só. O que a gente pode fazer? Bom, essas iniciativas todas que envolvem chamar os governantes, chamar os líderes e instituições e acordar as pessoas, os indivíduos, para algo tão importante que é o bem-estar e o florescimento humano, e em março fica mais, fica mais, assim, vamos dizer, a flor da pele, né? E foi nesse mês que a gente teve o prazer, né, assim, de receber esse convite do World Happiness Summit, que é o Orraso, que acontece em Miami. Começou o ano passado com mil participantes de 40 países, em três dias, mil pessoas por dia passaram por esse evento, e tivemos lá também o que a gente chama de H20, né? O que é o G20? O G20 são os principais países, né, que participam de grandes decisões, aí da ONU, etc. E o H20 é o Happiness 20, quer dizer, quais são os representantes, os 20 representantes de países para poder o quê? Discutir políticas, casos de sucesso, implementações bem-sucedidas, de aumento de bem-estar nos países, para os cidadãos, e alguns países estão na frente, né? Então, a gente tem França muito na frente, começando lá atrás com o Sarkozy, a gente tem Butão com a história do FIB, a gente tem China implementando a educação positiva nas escolas, a gente tem Reino Unido também com foco muito grande em educação para as crianças e estímulo das virtudes, a gente tem Mirados Árabes dando um show, criando o ano passado o Ministério da Felicidade, o Ministério da Juventude, num congresso maravilhoso que aconteceu agora também em fevereiro e a gente tem Miami com esse evento chamado World Happiness Summit onde o prefeito de Miami no ano passado proclamou a cidade como sede desse evento. E a gente foi, então, convidado assim, eu fui convidado, fui eleito, então, embaixadora da felicidade para o Brasil e continuou o meu papel que eu já faço que é disseminar a psicologia positiva, disseminar a ciência da felicidade. Interessante isso, pessoal? Então, eu queria aproveitar hoje para reforçar o convite, né, já que eu sou embaixadora tenho que fazer um pouquinho de estilo, quem puder ir lá é pertinho, só pega um avião e vai até o maior é bem fácil participar. Quem não puder esse programa para o ano que vem e mais, quem não puder acompanha a gente nas linhas sociais porque a gente vai estar lá e a gente vai estar divulgando ao vivo, né, dando um sneak peek do que está acontecendo e o mais bacana de tudo é que a gente já tem agendado com os grandes gurus é reuniões específicas, jantares, com todos aceitaram, então a gente vai conversar com eles e, claro, se eles autorizarem, a gente vai estar transmitindo para vocês, a gente vai falar com feras, por exemplo, o Tom Ben-Chahar que é um grande nome na psicologia positiva, autor de vários livros, ele é considerado, ele bateu o recorde em Harvard com a aula mais procurada na universidade, que era uma ciumena entre os outros professores, quer dizer, não tinha mais vaga para se inscrever na aula sobre felicidade que o Tom fez e ele é realmente uma celebridade difícil até de contatar, liguei para ele, falei, então eu queria falar com você, a gente podia jantar, gravar alguma coisa, tudo bem, ele aceitou imediatamente, falou, o trabalho que vocês estão fazendo no Brasil é realmente de tirar o chapéu, estou aberto, então já vou falar com ele, a gente fala com outras pessoas fantásticas como Michael Steger, que é um fero, que só estuda a questão de propósito e significado, o bárbaro, o cara é simplesmente um gênio nessa área, também muitos artigos científicos e escritos, o pessoal é acadêmico, escreve livro, escreve artigo, é ciência pura, não é guruzinho de autoajuda, não são pessoas realmente, você vai lá, pesquisa o histórico acadêmico dessas pessoas e ele tira o chapéu, Michael Steger também prontamente falou, vamos conversar, adoraria falar, o tema dele é propósito, é muito bacana, a gente fala também com o Neil Myerson, que é o fundador do Via, Vibes in Action, que é a questão do engajamento, de forças e talentos, além da própria Carla, que é o CEO do O'House, a gente vai falar com muita gente boa ao longo desses dias, porque a gente vai estar lá participando do evento com convidados especiais. E também a gente participa do H20, não como representando o governo, porque tem que ser alguém do governo nesse papel, mas a gente participa do time como convidado especial, também o H20 é um evento muito fechado, é invite only, só para quem é convidado, acontece antes do fórum, no dia 15, e a gente vai ter gente lá como, por exemplo, o ex-presidente, o ex-presidente do México vai estar lá, a gente vai ter prefeitos, como o prefeito de Miami, o prefeito de Conalgueiros, a gente vai ter também ministros de finanças, então é algo assim apaixonante, é algo que a gente fala, nossa, então realmente começando a atuar onde a gente sempre achou que a gente tem que atuar, que é o impacto nas questões das instituições que vão impactar a sociedade, assim como a gente procura impactar os indivíduos diretamente por meio de treinamentos, por meio de coaching, as empresas, por meio de serviços corporativos, mas quando a gente chega nesse patamar de contribuição social é algo que não tem preço, é realmente uma honra, um privilégio poder participar. Bom, dado aí o recado do RAS, do evento, quem puder ir vá, encontre a gente, eu vi hora que vão estar lá, quem não puder acompanhe a gente nas mídias sociais, e eu queria dizer o seguinte, vocês acham que é fácil ser feliz? o que vocês acham? É fácil. É fácil. Uma decisão. E aí? Vocês conhecem muitas pessoas felizes à sua volta? Não. Tem um paradoxo nessa... É fácil como assim se você não conhece ninguém, ou conhece pouca gente? E feliz, quando a gente fala de felicidade, claro, é um conceito bem abstrato, a gente não vai entrar nisso agora, existe um conjunto de percepções, valores, interesses, que para cada um é diferente, portanto, a felicidade não é igual para todas as pessoas. Mas se a gente acha que é fácil e que é importante, foram as duas perguntas que eu fiz para vocês, é importante a felicidade? Sim. Vocês acham que é fácil ser feliz? Sim. Vocês conhecem muita gente que é feliz? Não. E se a gente olhar a sociedade como um todo, será que as pessoas realmente estão sendo felizes ou estão sendo só alegres? Será que as pessoas estão realmente realizadas ou em alguns momentos elas têm picos de alegria? A alegria é uma emoção positiva, não é felicidade, ela faz parte da felicidade. E vocês acham que existem formas da gente desenvolver a felicidade? O que vocês acham? Sim ou não? Bom, vocês estão aqui e vocês têm que saber uma das respostas. E existem várias formas, né? Que formas vocês acham que existem para a gente aumentar a felicidade baseada na ciência, né? Vamos lá. Pensar positivo. Pensar positivo. O que mais? Definir objetivos. Se sentir. Se sentir. Se sentir as emoções positivas para ter isso. Obter resultados. Obter resultados. definir metas e atingir os resultados. Ter uma postura diante das emoções. Buscar o autodesenvolvimento. Buscar o autodesenvolvimento. Porque a pergunta que eu fiz é como é que a gente faz para ser mais feliz. Certo? Buscar o autodesenvolvimento é uma das grandes chaves. Porque se não é tão simples assim, a gente tem que estudar, tem que buscar esse conhecimento. O que mais? Qualidade de vida no nosso sistema. ter uma qualidade de vida que possa ser ter lá no seu dia a dia de uma forma mais sistêmica. O que mais? Trabalhar com o que gosta. Encontrar as suas forças e talentos para poder usar isso em prol de algo que não seja apenas você. O que mais? Fazer coisas. Realizar. Realizar. O ser humano precisa entrar em ação. Ele precisa realizar. Como diziam os filósofos antigos, Aristóteles dizia que nós somos teleológicos. E teleo significa metas. Nós precisamos realizar metas. A gente tem essa necessidade. O que mais, pessoal? Como é que a gente busca, vamos dizer o seguinte, como é que a gente busca ter uma vantagem competitiva para ser mais feliz? Se desenvolver. Vocês estão fazendo aqui a vantagem competitiva, sim ou não? Sim. Com certeza. A gente não é fazendo propaganda, mas o coaching é uma das abordagens que ajudam o aumento de resultado, portanto, o aumento de realização, de conquista de objetivos. O coaching ajuda, por exemplo, a encontrar senso de propósito, que é um dos pilares fundamentais da felicidade. O coaching ajuda a desenvolver emoções positivas, que é também um pilar fundamental. Mas além do coaching, que a gente está aqui, então é um pouco mais óbvio para nós, existem o quê? Treinamentos, existem literaturas, existem experts que falam sobre isso, existem pesquisas que nos trazem o quê? Um conhecimento, que aí a gente vai diluir esse conhecimento e procurar aplicar. É o que a gente faz aqui, por exemplo, com o Positive Coach, que são coaches focados nessa questão da aplicação de intervenções para o aumento de felicidade e bem-estar. e o Congresso é uma das iniciativas, o House, por exemplo, é uma iniciativa para divulgar o quê? Melhores práticas, descobertas da ciência, para o cidadão comum, ir lá, olhar e falar, nossa, que legal, eu posso usar isso na minha vida, eu posso usar isso no meu trabalho. Bom, como vocês disseram para mim, o coaching é uma das formas que pode ajudar a gente a ser mais feliz. Vocês concordam com isso ou não? Futuros coaches, concordam comigo? Ou não? Então, o que eu queria fazer? Hoje o live é bem curtinho, eu queria encerrar com algumas perguntas, perguntas de coaching. Vocês topam? Sim. Topam? Quem está no live, por favor, topa, escreve também que eu vou perguntar, que é legal essa interação. Então, vamos lá. Primeira pergunta, prestem atenção. Você vem nutrindo emoções positivas em relação à vida? Você vem sentindo emoções positivas no seu dia a dia? O que vocês acham? Sim? Sim. Então, a primeira resposta é sempre sim ou não. A pergunta é, você vem nutrindo emoções positivas em relação à sua vida? Quem acredita que sim, está sentindo emoções positivas, levante o braço e diga eu. Eu. Ok. Agora vem a pergunta de coaching, ok? Que é o seguinte, o que você pode fazer, o que você pode fazer para aumentar as emoções positivas na sua vida? Por exemplo, gratidão. Por exemplo, interesse. Por exemplo, alegria. Por exemplo, contentamento. Por exemplo, amor. Ok? O que você pode fazer para aumentar, por exemplo, a gratidão, que é uma emoção positiva extremamente estudada, ela é considerada uma emoção que abre recursos, recursos cognitivos, fisiológicos, porque quando você sente uma emoção positiva, a natureza é muito sábia. É como se o ser humano nasceu com um imprinte no DNA, sabe? Aquela coisa não tem como fugir de desenvolvimento. Se você não evoluir, você não se torna feliz. e uma das formas de você ter acesso a recursos é por meio das emoções positivas. Se você sentir alegria, gratidão, amor, você se torna mais criativo, você se torna mais empático com as pessoas, você tem relacionamentos melhores, você consegue ter uma visão de futuro mais ampla, você abre todo o processo de cognição do seu córtex pré-frontal, você não fica preso aos sistemas mais primitivos, mímicos. Você tem acesso também a uma farmacopéia que existe no seu cérebro que te recompensa quando você está aprendendo coisas novas ou sentindo emoções positivas que geram o quê? Endorfinas, serotonina, hormônio do crescimento. Presta atenção, gente. Hormônio do crescimento que é a chave para combater Alzheimer, serenidade, para você ter uma vida longeva. Então, olha que bacana. a emoção positiva não é algo que a gente tem que esperar acontecer para nós. Aí eu fico alegre quando... Eu ponho lá no outro dia. Tem que ter alguma coisa externa para você ficar alegre? Ou você pode simplesmente pensar e falar o seguinte, por que eu sou grata hoje? Por que eu sou grata hoje? Certo? Hoje a gente tem 30% da população mundial apenas em condições de ter uma vida como você tem. De ter acesso à luz, água, educação. 70% da população mundial é pobre. 20% do 100%, quer dizer, 50% é pobre, 20% é miserável. E com menos de um dólar por dia. nós fazemos parte do topo da pirâmide, algumas poucas pessoas no topo do topo da pirâmide, mas só 30% da população mundial tem condições de realmente se desenvolver e ajudar os outros 70%. E sabe qual o problema? Desses 30%, metade está em depressão. Que é um problema hoje de quem tem recurso, de quem tem tempo para pensar em problema. Quem está passando fome não entra em depressão não há tempo. Quem está em depressão vai atrás da comida. Agora, quem está aqui em cima desse topo, nossa, começa a ter problemas, né? Existe espaço para esse tipo de doença, que é uma doença contemporânea. Uma doença que está sendo considerada número 1 até 2050. Certo? Não é alguma coisa que é resolvida a depressão, é tudo um conjunto de elementos. Então, emoções positivas, pessoal. como é que você pode fazer hoje para aumentar as emoções positivas na sua vida? Quem poderia me ajudar? Sim. Desde seis anos que eu acordo, antes de colocar o pé no chão, eu falo assim, hoje, exatamente hoje, eu acordei para vencer. Aí amanhã eu falo de novo, depois eu falo... Hoje, exatamente. Todo dia é uma vitória. Todo dia é uma vitória. muito legal, porque já estou há 29 anos com uma empresa nessa área de psicologia organizacional que me trouxe aqui. Realmente foi o seu expertise nessa área e me deparei de que eu tinha que fazer esse aqui primeiro. Que bom. e falei, no começo, comecei a resistir. De repente, eu me vi aqui e estou amando. Que bom. Parabéns. Parabéns. Então, essa é uma estratégia muito legal, acordar todo dia e ter uma afirmação positiva como essa hoje em dia para vencer. Quem mais pode me dar uma dica? Eu medico há muitos anos e eu venho orientando as pessoas a tirar um tempo no dia para meditar. Pela manhã e a noite, se você tirar pelo menos 10 minutos para meditar e respirar, saber respirar, isso aumenta muito a qualidade de vida e as suas emoções positivas. Excelente. Hoje, mindfulness é uma área que é uma área de estudo da ciência e é comprovado realmente 5 minutos por dia, 5 minutos, ok? A gente dá muito coach para os executivos, te falam, aprende a respirar, não tenho tempo para isso, 5 minutos, você tem ideia. Que é respirar pelo diafragma, acalmar, mandar uma mensagem para o cérebro que está tudo certo, gerar um pouquinho de química positiva para equilibrar o nosso sistema, se não é muita adrenalina, é muito cortisol, ninguém aguenta viver com tanta input de informações que põem a gente num sentido de segurança. Então, o mindfulness é muito importante que é você viver no momento presente, é você focar o momento presente, parar uma ou duas vezes por dia para sentir emoções positivas, como, por exemplo, a prática de Love Kindness, muito conhecida, que é uma meditação de amor e bondade, que é simplesmente você parar 5 minutos e sentir amor. Amor, por qualquer, não é, sabe, amor pelas pessoas que estão à sua volta, amor por você mesmo, amor pela humanidade, 5 minutos. Tenta, não é tão simples. Não é, mas sentir amor, como sentir amor? Entra lá e sente amor, não sei como sentir amor. Pense em alguém que você ama sem restrição, porque, ah, eu amo, mas eu amo na hora do louco. Não, sem restrição, aquela vozinha, aquele animal de estimação, aquele amor incondicional, aquele filho, aquele bebê, isso traz um caminho de dizer, ah, é essa porta que eu tenho que entrar, ah, é isso que eu tenho que sentir, como é que eu sinto isso por um estranho? Como é que eu amo as pessoas? Como é que eu amo o planeta? Como é que eu amo a humanidade? Então, essas são algumas práticas muito simples de estimular de emoções positivas. Podemos ir para a segunda pergunta? Podemos? Ok, segunda pergunta para essa atenção. como é que vocês estão hoje em termos de usar suas forças e talentos na sua vida? Você está usando as suas forças e talentos engajados na sua vida pessoal e profissional? Quem é que está engajado? Está no controle da sua vida? Levante o braço e diga eu. Vamos lá, vocês são curtos, gente. Quem está aqui usando as suas forças e talentos? Você tem que achar em quais são as forças? Então, coloca o que é mais simples. Quem é que está decidido, está engajado, engajada na sua vida pessoal e profissional? Agora, não te vai de velho. Tudo bem? Então, alguns de vocês não sabem talentos, por favor, Luiz, estimula o pessoal e o pessoal e os seus talentos. Grande segredo é que todos nós temos talentos, todos nós temos forças de caráter, todos nós temos virtudes e quando a gente utiliza isso no nosso dia a dia, no trabalho, na vida pessoal a gente se sente mais feliz. Toneladas de pesquisa nessa área também dizem, use suas forças de caráter no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, você vai ser mais feliz. Pergunta de coaching, reflexão, quem está no live, escreve aí, como é que você pode se engajar mais com a sua vida hoje? Como é que você pode se engajar mais com a sua vida hoje? Dica, use suas forças. Ok? Como é que você pode se engajar mais com a sua vida? Assumir o controle, estar no controle, estar realmente com o desejo de viver a sua própria vida e não esperar alguém empurrar você, dizer o que você tem que fazer, dizer o caminho, não. Quem define é você. Autonomia é a chave para uma vida plena e feliz. Decida o que você quer. Ok? Vamos lá. Posso continuar? São perguntas de reflexão muito abertas, vou atrapalhar um pouquinho o Luiz, mas é só para vocês começarem a refletir nos principais elementos da felicidade. Primeiro, emoções positivas. O segundo, uso de forças e talentos e engajamento. Ok? O terceiro é o seguinte, vocês têm pessoas que vocês amam e que amam vocês de volta, não necessariamente a mesma pessoa, mas tem pessoas que amam você e você ama outras pessoas. Quem aqui tem pessoas que você ama e que te amam e que você pode contar com apoio e suporte na sua vida durante o braço de Gaia? Tem! Ok. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm outras pessoas que possam dizer com a boca cheia que tem gente que me ama, eu amo pessoas e eu posso contar. Uma das grandes charas para a felicidade humana são os relacionamentos positivos. Essa sensação de saber que eu tenho alguém que eu posso contar, seja minha família, seja meus amigos e também a sensação de que eu posso ajudar outras pessoas quando elas contam comigo. Essa talvez seja mais superior a mim. Então, a questão dos relacionamentos positivos é essa questão de eu amar e ser amável. Tem gente que não consegue deixar ser amável. Também é uma coisa muito importante. Como é que eu faço outras pessoas estarem próximas a mim? Pergunta de coaching então para vocês. Como é que você pode nutrir mais os seus relacionamentos? Amando. Ok? Vamos lá, quem me ajuda? Amando? Amando. Criando empatia. Gratidão. Gratidão, sendo grato. O que mais? Diminuindo o julgamento. Bárbara. Menos crítica. Menos crítica. Aceitando mais as pessoas. Estar presente. Estar presente. Quando a pessoa está falando com você, esteja lá. O senhor tem uma coisa mais preciosa do mundo. Você está com a pessoa mesmo ali naquele momento. O que mais? Quem me ajuda? Não ter desculpas se é responsável. Ok? Não ficar culpando o outro, né? Ser responsável pela sua vida. Legal isso, pessoal? Sim? Continua ou para aqui? Tem certeza? Acho que foi muito tempo. Mais um pouquinho? Vai? Mais um pouquinho? Ok. Então vamos lá. Os dois próximos pilares eu vou fazer uma pergunta única. Eu vou explicar eles. Eu falei de emoções positivas, é o Pedro Perma, do Martin Seligman. Falei dia de engajamento, ok? O uso de forças e talentos no seu dia a dia. E falei de relacionamentos positivos. Agora eu vou falar de propósito. O Nzinho do Perma significa meaning e purpose, que a gente pode traduzir como significado, missão e propósito. E o A é o de achievements, de conquista de realização de metas. Então a pergunta que eu vou fazer, juntando esses dois, só porque a gente tem um tempo limitado aqui, vocês estão, presta atenção na pergunta, essa é muito importante, vocês estão realizando seus objetivos imbuídos de propósito. Vocês estão, presta atenção, realizando as suas metas, os seus objetivos, imbuídos de propósito, quer dizer, dentro de um guarda-chuva do que você acha que é o seu propósito de vida. Ok? O que é significado? Eu entendo como a vida funciona. Isso é mínimo significado. Eu entendo, eu tenho algum sentido para mim. Cada um tem um. Cada um entende a vida de uma certa forma. Mas quando você tem um mínimo significado, qual é o meu papel neste significado que eu entendo? Isso, vocês não têm ideia de como traz paz, equilíbrio e harmonia para a pessoa realizar o que ela quiser. Se ela não entende como funciona a vida, ou ela não tem um discurso para ela mesma de qual o sentido da vida, e ela não entende qual o papel dela nessa vida, muitas vezes ela fica se perdendo nesse questionamento, porque o questionamento humano vem de toda... Desde quando a gente sabe que o homem pensa, escreve, documenta o seu pensamento, a principal dúvida é quem sou, por que estou aqui, por que vivo, por que existo, certo? Então a questão é qual o seu propósito? Número dos papéis que você exerce. Qual o seu propósito como filho, como filha? Primeiro papel que a gente exerce na sociedade. Qual o seu papel como amigo, irmão, companheiro? Qual o seu papel em um ambiente de trabalho, com seus pais, no seu time, com o seu chefe, ou com os seus colaboradores? Qual o seu papel na sociedade? Qual o seu papel quando você se une a uma pessoa, marido, mulher, companheiro, companheira? Qual que é o seu papel quando você cria uma família? Tudo isso está ligado ao seu propósito, como você contribui para você se desenvolver, e como você contribui para as pessoas à sua volta. O propósito é um pouquinho mais complexo, a gente não vai perguntar só sobre isso, mas a gente vai falar de metas. E quando a gente tem metas que não estão conectadas a alguma coisa que eu acho que é importante para mim, você não consegue ir até o fim. Por isso que é tão importante a gente falar de missão e propósito. Já falou de missão e propósito? Vai falar? Depois do almoço. Agora vocês vão falar desse tema bárbaro, vocês vão sentir o quanto isso alinha a meta de vocês, o quanto isso alinha a vida de vocês. Então a pergunta que eu faço é vocês estão realizando as suas metas imbuídas de propósito? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos lá. Filma de PPC. Se não tiver, vocês falam, eu vou aprender missão daqui a pouco e eu vou estar imbuída de propósito. Então, finge porque o sério não entende, né? Vamos lá. Quem está buscando as suas metas imbuídas de propósito antes de ir a de Gaió? É! Ok. Pergunta de coach. Como é que você pode buscar mais metas conectadas ao seu propósito? Tudo bem? Como é que você pode buscar mais metas que estejam conectadas ao seu propósito ou missão de vida? Ok? Essa é uma pergunta de reflexão que está no live. Pode ser que... Hum, mas peraí, qual que é a missão? Será que o Luiz vai abrir live para falar o que faz isso? Missão e propósito é um tema mais complexo, mais abstrato, mais fundamental para a felicidade, também estudado pela ciência e atingir metas, pessoal. Não tem jeito. Ser humano que não realiza não é feliz. Pensa que vai ficar praia de férias a vida inteira e vai ser feliz? Não vai. Tem que realizar algo. Não interessa a idade, momento de vida. Se você não realizar, você não se sente feliz. Ok? Então, pergunto pra vocês quais são as suas metas e como é que você pode ter mais metas focadas no seu propósito. Tudo bem? Bom, pessoal, eu fiz aqui mais uma rápida, rápida, rápida explanação sobre uma das principais teorias da felicidade, que é a teoria do florescimento, do Martin Selman, que foca nesse acrônimo chamado PERMA, onde a gente falou e fez perguntas didáticas, muito mais conversacionais pra gente trazer um pouquinho de estímulo para os principais pilares da felicidade. Se eu pudesse resumir pra vocês, se esforcem pra sentir emoções positivas. Não esperem que a vida traga alguma coisa pra você se tornar alegre, contente e amar. Estimulem isso propositadamente. Olha, eu quero sentir gratidão agora. Muito fácil. não precisa que alguém faça algo pra você pra você agradecer essa pessoa. Você pode pensar, pô, essa pessoa já me ajudou no passado, por que eu não agradeço hoje? Nunca foi uma coisa lá atrás. Vai lá e agradece e vai sentir o quanto a gratidão te aumenta o acesso a recursos no seu dia a dia. Segunda dica fundamental, descubra suas forças e talentos. Descubra, ok? Todos têm e use. Use todos os dias. Não fica não fica acomodado porque a pior coisa ele tem. Todos nós temos qualidades, forças que a gente é muito bom. Descobre elas e usa. Esse é o caminho da felicidade. Quando a gente começa a se acomodar muito, achar que a gente não tem nenhum talento especial, nenhuma força especial, é onde a gente se afunda. Ok? O que você é bom? Se pergunta isso todos os dias no que eu sou bom, no que eu sou boa. O que as pessoas às vezes se falam não sei. Tem muita gente muito cultural, essa coisa de uma educação muito mais focada na unidade, não fica falando no que você é bom, certo? É cultural. Então, eu falo o seguinte, o que as pessoas reconhecem em mim? O que as pessoas dizem que eu sou bom, que eu sou boa? Bom, acho que eu sou mesmo, tanto a gente fala. Pega isso e usa, ok? E usa, explora no seu dia a dia. Terceira dica, nutra relacionamentos. Pessoal, a chave de uma vida boa, nutra relacionamentos. amigos, aqui vocês têm uma chance enorme, gente, de conectar com pessoas com o mesmo, com o mesmo desejo de vida, com o mesmo momento de transformação. Desenvolvam conexões, é muito importante, ok? Quarta dica, descubra o seu propósito. Descubra o seu propósito, a sua missão. E propósito, isso é uma coisa muito simples, tem gente que pensa que é, ah, a maior interesse é de calcutar. propósito é o seguinte, primeiro, o mais simples é, como é que você pode usar o seu talento para você ser mais feliz? Ponto. Esse é o primeiro nível de propósito na vida. Eu cozinho bem, aí eu quero, então, cozinhar porque me faz feliz cozinhar. Eu escrevo muito bem, eu quero escrever porque eu gosto de escrever, eu me sinto bem escrevendo. Ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é como é que eu uso esse talento para o que está à minha volta. se você cozinhar muito bem, como é que eu faço um evento onde eu vou chamar a família para jantar e vou oferecer um jantar inesquecível e vou todo mundo ser feliz? Estou usando o meu talento para as pessoas próximas. Se eu escrevo muito bem, como é que eu posso escrever para influenciar a escola que eu dou aula, os outros professores porque estão muito próximos de mim? Ok? Segundo nível, é aquilo que você está perto. Esse é o segundo nível de propósito. A maioria das pessoas chega aqui e passa a sua vida ali, como é que você vai influenciar a sua família? Como é que você vai influenciar o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu parceiro, o seu time de trabalho, as pessoas que trabalham com você? Depois vem o terceiro nível, que esse terceiro nível algumas pessoas chegam, outras não, e não tem problema nenhum. Não quer dizer que tem que chegar. É como é que você contribui com a sociedade, com os seus talentos. Como é que eu uso isso, então? Como é que eu escrevo um artigo que vai mudar o mundo? Eu vou fazer um manifesto onde as pessoas vão mudar. Então eu vou escrever uma coisa que realmente está impactando em uma sociedade muito maior. Algumas pessoas chegam, algumas pessoas conseguem, outras não. E não tem problema nenhum se o seu foco de missão é você, é as pessoas à sua volta, é a sociedade como um todo. tem um quarto ainda nível de propósito que é algo que você usa os talentos para algo maior que está relacionado a qualquer que seja a crença religiosa, mas alguma coisa mais espiritual. Eu faço isso para alguma coisa muito maior. Então são vários níveis de propósito. Descubra o seu. E para começar, é no que você é bom. No que você é bom. Ok? E a última dica, tenha metas. Tenha metas, entre ação, busque e alcance. Ok? É muito simples, gente. A ciência vem estudando dizendo o seguinte, quem busca esses cinco pilares são pessoas mais felizes, com maior nível de satisfação com a vida, com maiores resultados. Ok? Pergunta final para a gente encerrar aqui. Gente, eu falei muito em pouquíssimo tempo. Eu quero saber quem vai implementar alguma coisa desses cinco pilares. Quem vai implementar alguma coisa imediatamente, a partir do almoço, já vai pensar em como fazer isso. Por favor, implemente o braço e tiver eu. Eu! Ok, isso é tudo de coach. Pessoal, conhecimento está disponível em todo lugar. Ok? A chave é como é que eu transformo conhecimento em prática. Se você não entendeu os cinco elementos que eu falei, entendeu um, pega esse um e vai. Quer discutir com mim? O que foi que a Flora falou? Você entendeu? O que é? Ou fala com o Luiz, onde é que a gente põe isso aqui? Usa esse conhecimento, não deixa ele escapar. Às vezes a gente resume, a gente consolida, a gente comprime às vezes o conhecimento. Às vezes você escuta pessoas tão sábias falando, você sai elevado, né? Aí no outro dia acabou. Acabou. Por quê? Porque você não pôs em ação. Então isso é uma coisa muito importante. Escreva aí, eu vou sair, o Luiz vai começar, você tem que começar, eu vou te dar dois minutinhos para vocês, escreva alguma coisa, troquem com a pessoa do lado, cinco minutinhos, a gente vai sair do live, do Incentomar. Espero de coração que eu tenha contribuído com vocês um pouquinho no meio desse treinamento, né? E que esse mês da felicidade, só sirva para lembrar a gente que a felicidade está na nossa mão, é uma questão de decisão e que a ciência tem muita coisa para ajudar. A gente tem que entender e aplicar, tá bom? Então eu desejo para vocês um excelente treinamento, obrigada pela atenção de vocês, espero ter contribuído, tá bom? Bom treinamento!